O secretário estadual de saúde, Felipe Peixoto, anunciou a criação de uma comissão interna na secretaria para debater o aperfeiçoamento do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da área de saúde do Estado. O assunto foi debatido em audiência pública da Comissão de Saúde da Alerje. Os profissionais apresentaram as demandas para melhorar as condições de trabalho enfrentadas ao longo dos últimos anos. De acordo com a categoria, o aumento salarial demonstraria a valorização dos serviços prestados ao Estado. Entre as reclamações, está a terceirização nas unidades do setor. Bom, nós estamos ao longo de mais de uma década sem qualquer tipo de reajuste para todos os servidores da saúde estadual. Nós brigamos por um plano de cargo, carreiras e salário, que contemple todos os servidores e que seja atendido, que esteja dentro dessa carreira, os princípios que regem o sistema único de carreira, o SUS. Acontece que a saúde vem numa contramão, privatizando as unidades de saúde e isso fragilizando a assistência, fragilizando o atendimento e nos colocando numa situação, entende, muitas vezes, sempre muito difícil, porque nós estamos trabalhando num local onde nós temos trabalhadores com salários, às vezes, bastante maiores que o nosso. É toda essa situação que, por consequência, afeta direto a assistência, afeta direto a população. Os profissionais de saúde do Estado e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, o IASERJ, também reclamam que no ano de 2014, eles receberam gratificações e não aumento salarial. Os servidores da saúde, né, foi a única secretaria que até hoje não foi contemplada com planos de cargos, carreiras e salário. Como eu coloquei, nós estamos há 19 anos sem ter nenhum reajuste e essa gratificação foi incorporada. Mas nós não temos isso como salário. Nós temos isso como uma incorporação de umas gratificações que já recebíamos e que incorporou no vencimento. Segundo a Lei nº 6.842, de 2014, o plano de cargos, carreiras e salários para os servidores da saúde deve ser implementado até julho deste ano. Para agregar os pedidos dos servidores, a secretaria vai organizar a participação de representantes da categoria nas discussões da secretaria sobre a adequação do plano. O secretário estadual de saúde, Felipe Peixoto, pretende apresentar uma proposta até o dia 15 de junho. Nós estamos instituindo uma comissão, já foi publicada no Diário Oficial, com representação da CEPLAG, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Saúde. E na Secretaria de Saúde a gente vai ouvir também as categorias profissionais. Então a gente vai estar recebendo sugestão de nomes, montando uma comissão interna para que a gente possa ter uma mesa de negociação para, em conjunto com os servidores, estar repassando todo o processo de discussão do plano que está sendo feito junto à CEPLAG. Atualmente, os vencimentos dos profissionais variam entre R$ 578,00 e R$ 2.255,00 nos níveis médio e superior. O presidente da comissão, deputado Jair Bittencourt, elogiou a aproximação com os servidores, proposta pela secretaria. A gente conseguiu incluir no acordo com a Secretaria de Saúde a participação dos servidores na mesa de negociação. Esse foi o grande ganho da reunião e foram abordados também não só as questões de salário, mas do cargo, de carreira, das carreiras de Estado na Secretaria de Saúde, que são muito importantes, e o diálogo que está aberto. Nós estamos iniciando uma nova fase na comissão de saúde da Alerj, uma nova fase na condução da gestão da saúde na Secretaria de Estado, que é onde uma forma mais democrática, ouvindo todos os lados interessados, tanto servidor, população, prestadores de serviço e o próprio governo.